A partir de agora, a Cultura FM apresenta Balanço do Rock, a mais tribal de todas as festas. O som de todos os metais escorrendo pelo mesmo esgoto. Balanço do Rock. Bar dos Balanço do Rock é a mais tribal de todas as festas, começando mais um programa aqui na noventa e três vírgula sete Cultura FM e também no portal cultura ponto com ponto BR. Fale com a gente pelas redes sociais no arroba Balanço do Rock no Instagram. Balanço do Rock. A gente segue aqui em isolamento social por conta do coronavírus, a gente lembra também que é muito importante lavar as mãos muito bem, usar máscaras de pano e deixar as máscaras cirúrgicas pros profissionais de saúde, beleza? Fica em casa com a gente e ouça essa seleção bem bacana. A gente não pode sair de casa, mas o Balanço do Rock perguntou aí pra uma galera, pra vários artistas nas redes sociais, o que eles estavam ouvindo nessa quarentena. Temos participações aí do Ivan Vanzar, ex-baterista do Madame Satan e Johnny Rockstar, da Monize lá do Cavalo do Cão, a Grace do Clitóris Caos e uma entrevista com o Blanche Van Gogh, vocalista da banda Cogumelo Plutão, que lançou aí mês passado material novo. Balanço do Rock. Ah, que vai rolar também coisas diferentes aqui no programa, tem rap, tem Dua Lipa mandando um soul e, claro, muito rock and roll. Então, a gente começa com as dicas da Monize. Solta aí. Balanço do Rock, a mais tribal de todas as festas. Fala, galera. Ouvinte do Balanço do Rock, aqui quem fala é a Monize da banda Cavalo do Cão, passando essa quarentena em Corací, Belém. Bom, nesse período de pandemia, tenho ouvido mais clássicos, os corpos, né? Queria indicar a Rock Like a Hurricane, do álbum Love at the first team de 84. Rock Like a Hurricane. Rock Like a Hurricane. Here I am, rocked you like a hurricane Here I am, rocked you like a hurricane My body is burning, it starts to shout Desire is coming, it breaks out loud Loss is in cages, it's on breeze loose Just have to make it, it's so what I chose The night is calling, I have to go The boy is hungry, he runs the show Slinky slips, he's ready to win On the hunting night for love, it makes me Here I am Rocked you like a hurricane Are you ready baby? Here I am Rocked you like a hurricane Here I am Rocked you like a hurricane Here I am Rocked you like a hurricane E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Eu tenho ouvido também a fase do disco do Kids de 70. Uma música que ilustra essa fase é o I Was Made For Loving You do disco de Nasty de 79. É isso, galera. Cuidem aí, beleza? Lavem as mãos e cheitem em casa. In the darkness, there's so much I wanna do And tonight, I wanna lay it at your feet Cause, girl, I was made for you And girl, you were made for me I was made for loving you, baby You were made for loving me And I can't get enough of you, baby Can you get enough of me? Tonight, I wanna see it in your eyes Feel the magic There's something that drives me, baby There's something that drives me wide And tonight, we're gonna make it all come true Cause, girl, I was made for you Cause, girl, you were made for me And I can't get enough of you, baby Can you get enough of me I was made for loving you, baby I was made for loving you, baby You were made for loving me And I can't give it all to you, baby Can you give it all to me? Oh, 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 oh Can you get enough? Oh, 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 oh I can't get enough Oh, oh, oh I can't get enough Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí